O suspeito desconfia o assalto sexual, a soro lesada e a área becora e a sexta-feira e a lorra um salão de sinuálogo, fulano de outubro e a tucurrada em madrugada. A fim comete de acaso, o suspeito é a lei no subar e a bebono posto administrativo do Aleixo. Mas o esforço da polícia não consegue detectar o suspeito. Nuna polícia coordena o FFDTL captura suspeito e a sexta-feira, mais ou menos, do Cusia Calan, onde vai detenir e acelerar a detenção. Polícia becora não submetem para o processo de investigação. E a sábado, mais ou menos, do Ida Luminuto Lima Nulo, Polícia Esquadra becora, lorre suspeito, mas detêm ricas e acelerar a detenção. Comando dele, onde cumprem horas de retorno da presença em rua, foi submetido ao primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital dele. Informação de vez em em cima, o seu membro polícia até tem suspeito roubo a CIS antes de estar em prisão em becora e atingir em rua RITU. No livro e atingir em rua Salulresim, que comete caso de homicídio e a colmeira. Não é sexta-feira, nem obrigada a polícia, tem que capturar rica suspeito, também desconfia a alovelação sexual, a soruína grávida, e nem bela o suspeito, nem acabem. Napoleão Silver, Zasinto Fuka, Zémen.